Se você não consegue sentir conforto por mais que uma hora e doze minutos, em qualquer festa ou bar onde esteja em companhia dos mesmos dez ou doze amigos de sempre, e só tem vontade de ir embora. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Quem tá afim de falar com alguém? Você tá bem? Você tá bem? Quem tá afim de falar com alguém? Quem tá afim de falar com alguém? Quem tá afim de falar com alguém? Quem tá afim de falar com alguém?